Tem Covid-19 na minha farmácia? Como resolver? Opa! Então, se você tá com a dúvida aí do Covid-19, acompanha aqui no vídeo que eu vou te esclarecer, tá bom? E pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Miranda, eu sou farmacêutico, sou proprietário de farmácia e ajudo colegas farmacêuticos como montar suas drogarias. Eu tenho dois objetivos de vida. O primeiro é auxiliar todos os meus pacientes, todos os meus clientes a melhorarem as suas qualidades de vida, a melhorar a sua saúde, tá bom? E para os colegas farmacêuticos, eu tenho como objetivo de auxiliá-los, ajudá-los a montar as suas farmácias, mas não de qualquer jeito, e sim como negócios lucrativos, tá bom? Eu ajudo meus colegas farmacêuticos através do meu treinamento, que tá lá no curso como montar uma farmácia.com. Acesse o link como montar uma farmácia.com e participe desse treinamento também. Eu sei que você vai ganhar muito com isso, tá bom? E os meus clientes eu auxilio na minha farmácia, isso mesmo. Através, eu treino meus funcionários, eu atendo eles, eu auxilio as dúvidas. Às vezes eles chegam com a prescrição e não sabem como fazer, certo? E eu auxilio eles. Então, essa é a forma que a gente pode ajudar, que você também pode ajudar o seu cliente a montar a sua farmácia. A ajudar o seu cliente a tirar, esclarecer os problemas de saúde, melhorar a saúde dele. E um desses problemas, a gente entra aqui com o Covid-19. Tiago, mas esse Covid-19 tá assustando muita gente, tá muito preocupante. Até agora a comitiva do presidente já teve pessoas infectadas. E aí, o que é que eu posso fazer? Pois é, então, primeiro passo a gente vai esclarecer alguns pontos, tá bom? Tiago, esse Covid-19 é preocupante? Sim, é preocupante. Tiago, eu devo me desesperar? Não, não deve se desesperar, tá bom? Mas você deve manter cautela com algumas coisas. Por exemplo, Tiago, eu tô trabalhando lá na minha farmácia, eu atendi um paciente, ele tá espirrando, ele tá tossindo e tal. O que é que eu devo fazer? Primeiro, você vai higienizar suas mãos através de água com sabão ou de álcool gel. Então, na hora de higienizar, toma cuidado, esfrega, esfrega entre os dedos, por cima, tá bom? Então, aquela forma que a gente aprende a higienizar a mão de forma bem cautelosa, tá bom? Pegou em dinheiro, então você passou o troco, a pessoa não tá espirrando, tá tossindo, não tá nada. Mas você passou o troco, então toma cuidado de higienizar suas mãos. E lembra uma coisa, as suas mãos, eu brinco que as mãos, quando eu estou fora de casa, elas não fazem parte do meu corpo. Por quê? Às vezes a gente pega a mão e começa a esfregar a nariz, esfregar a boca, esfregar o corpo todo com a mão, coçar os olhos, tá bom? Não esqueça isso. As suas mãos, lembra, olha Tiago, Tiago disse que minhas mãos não fazem parte do meu corpo. Logo, você não vai usar ela pra nada, pra tocar no seu corpo, certo? Depois de lavar, beleza. Mas, enquanto estiver atendendo, lembra, ó, a sua mão faz parte de fora do seu corpo, tá bom? Então, coloca isso na sua cabeça pra que você não fique aí se coçando e se contaminando, tá bom? Tiago, o que é que eu devo fazer também? Orientar. Seu paciente chegou lá com tosse, com espirro, orienta ele. Que quando for tossir, botar dentro da camisa, botar na lateral, utilizar uma máscara e aí você já aproveita pra vender a sua máscara, tá bom? Você já aproveita pra vender o álcool gel. Olha só, a minha cidade foi uma das cidades que tiveram alguns casos. Isso mesmo, infelizmente, né? Teve uma paciente que veio da Itália e aí contaminou a empregada, a empregada passou a transmissão pra mãe dela e aí são três casos confirmados na minha cidade. O álcool gel, acabou. A gente fez até alguns pedidos antecipadamente, mas infelizmente não conseguiu. E agora, Tiago, o que é que eu devo fazer? Ah, acabou também o álcool líquido a 70%. E agora? Pronto. Então, recomendação, a gente orienta a fazer a lavagem das mãos com mais frequência. O álcool gel é uma maneira da gente tende a eliminar o germe, mas ficar com a mão suja, certo? Outra maneira que a gente tende a eliminar o germe é lavando. Aí você fala assim, pô, Tiago, tá falando germe não, micro-organismo? Beleza? Mas fica nessa aí. Então, uma forma de você eliminar todos esses micro-organismos, em especial o vírus do Covid, é você lavando as suas mãos, tá bom? Então, álcool gel acabou, não se preocupe, lava as mãos. Tiago, mas eu tenho álcool gel ainda nas minhas prateleiras. Venda pros seus clientes, solicite que eles coloquem na bolsa e sempre que entrar em contato com alguém, um aperto de mão, pegar no dinheiro, fazer a higienização das mãos, tá bom? E aí você auxilia e contribui pra que os seus pacientes, os seus clientes, os seus funcionários não fiquem doentes, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá o joinha, tá bom? Taca o dedo aí, compartilha com quem você conseguir, se você achar que o vídeo é interessante. E se você não tá inscrito no meu canal, cê tá de brincadeira, né? Se inscreve aí e você não perca nenhum conteúdo. Eu estou aqui, como eu te falei, com o objetivo de auxiliar colegas farmacêuticos a montarem a drogaria de formas competitivas, de formas lucrativas. E auxiliar a você também, que é cliente, a você também que precisa de auxílio farmacêutico a melhorar a sua saúde, tá bom? Então, se você tem mais alguma dúvida sobre Covid, se eu falei alguma coisa que não ficou clara, deixa aí no comentário, tá bom? Que eu tenho a maior satisfação de responder. Um forte abraço, que Deus te abençoe enormemente. Ah, olha só, o nosso Brasil já tá aumentando um pouco os casos de Covid, certo? Hoje, atualmente, foram 78 casos já confirmados, tá bom? Pode ser que no decorrer dessa, quando esse vídeo chegar, aumente um pouquinho mais. Então, vamos tomar cuidado. Se você conhece alguma pessoa que está contaminada, solicita que a pessoa fique em casa esses 14 dias pra se recuperar. Se precisar faltar o trabalho, fazer um atestado, ir ao médico pra ele solicitar um atestado e aí ele ficar nessa quarentena, tá bom? E vamos contribuir pra que esse vírus não se espalhe mais pelo nosso Brasil, tá bom? O nosso Brasil já tem tantos problemas e a gente não quer um problema desse maior ainda, tá bom? Um problema que exige, quando tá na fase aguda, cuidados muito grandes, como UTIs, como respiradores, tá bom? Então, é muito complicado. Então, vamos contribuir. Evita também espalhar fake news e orienta de forma adequada. Parece que o governo também lançou um aplicativo chamado CoronaSuis. Acessa lá e lá você pode botar, por exemplo, ah, eu tô com suspeita, aí minha febre tá de tanto, eu tô com esses sintomas, esses sintomas. E você vai fazer um apanhado pra saber se é o Covid ou não, tá bom? Então, acompanha aí. Um forte abraço. Que Deus te abençoe novamente. Tchau! 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 Tchau!